Esta é a oração mais antiga de São José. Segundo o livro de oração Pietá, esta prece foi encontrada no ano 50 d.C. É conhecida por nunca ter falhado. Ela providencia o pedido para o benefício espiritual de quem está rezando ou para quem se está rezando. Rezemos juntos. Ó São José, cuja proteção é tão grande, tão forte, tão imediata diante do trono de Deus, a vós confio todas as minhas intenções e desejos. Ajudai-me, São José, com a vossa poderosa intercessão a obter todas as bênçãos espirituais por intercessão do vosso Filho adotivo, Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que ao confiar-me aqui na terra ao vosso poder celestial, vos tribute o meu agradecimento e homenagem. Ó São José, eu nunca me canso de contemplar-vos com Jesus adormecido nos vossos braços. Não ouso aproximar-me enquanto ele repousa junto do vosso coração. Abraçai-o em meu nome, beijai-o por mim, o seu delicado rosto, e pedi-lhe que me devolva esse beijo quando eu exalar o meu último suspiro. São José, padroeiro das almas que paga.